Eu tenho aqui 3 quartos de xícara de chá, lembrando que a minha xícara de chá é de 200 ml, tá? De açúcar refinado, ou 130 gramas, tá bom? Tenho aqui uma xícara de chá de margarina, ou 170 gramas. Eu tenho aqui 4 gemas, tá? São 4 gemas. E aqui eu já coloquei uma colher de chá de essência de baunilha, tá? Aqui dentro. Ó, vocês verem? Dá pra ver que tá marronzinho, tá? Coloquei aqui só pra não usar outro potinho. Então uma colherzinha de essência de baunilha, isso aqui é opcional, mas eu acho que dá aquele sabor delicioso e aquele cheirinho também, tá? E eu tenho aqui 2 xícaras e 1 quarto de farinha de trigo, ou 215 gramas, tá certo? E qual que é o processo, né? O preparo desse biscoito aqui, gente? Ele é muito fácil, tá? Por que que eu resolvi fazer ele aqui? Primeiro, os biscoitinhos viciantes foram um sucesso, certo? Só que, gente, esse aqui é muito mais fácil de fazer. Eu tive aluna que abriu o punho fazendo biscoito, vai vendo, né? O outro, tá? Esse aqui, ele é muito mais fácil de fazer, mas muito mesmo. E mais rápido também pra assar, tá certo? E por que que eu resolvi fazer esse aqui com margarina? Porque o outro eu faço com manteiga, eu acho que faz a total diferença, assim, eu gosto, tá? E as minhas alunas estavam me pedindo, Ai, Fernanda, manteiga é muito caro, não dá pra fazer com margarina não. E aí eu resolvi fazer esse aqui, tá certo? Ok? Posso fazer com manteiga, Fernanda? Pode. Vai ficar um pouquinho mais caro, né? Com certeza. Isso aqui é margarina 80% de lipídios, tá, gente? Não vai me usar, eu não vou nem falar marca aqui, não. Mas não vai me usar margarina 50% de lipídios, aquelas margarinas fedidas, que a gente sente sabor lá longe, não. Tá bom? E ó, essa daqui tem metade com sal e metade sem sal, porque tava acabando meu potinho aqui, eu misturei. Mas pode fazer com sal, pode fazer sem sal, o jeito que você quiser, tá? Fernanda, mas e o açúcar? Você fez com açúcar refinado? A outra você faz com açúcar cristal. Gente, eu testei fazer com açúcar cristal? Dá pra fazer? Dá. Mas a textura não fica igual, não. O visual, sabe? Eu achei que com açúcar refinado ficou mais bonito esse biscoitinho aqui. E qual é o processo? Nós vamos precisar de uma batedeira, ou então de um braço muito forte. E como que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai bater o açúcar com a margarina, até virar um cremezinho branco. Então, quantos minutos, Fernanda? Ai, gente, vai dar uns 2, 3, 4, 5 minutos. Depende da sua batedeira, tá bom? Não precisa ser planetária, pode ser a outra mesmo. A outra é até melhor, porque eu acho que pega mais no fundo, sabe? E a gente vai bater até formar um creme branco. Depois eu vou acrescentar as gemas, uma a uma, com ela batendo. E depois eu vou misturar na mão com a farinha de trigo. Não vai fermento, tá, gente? Então, ó, segura aí, tampa os ouvidos, que eu vou começar, tá? Gente, ó, deixa eu falar um negócio. Só vou tirar um pouquinho aqui pra vocês verem, tá? Aqui. Aqui tá quase bom. Eu só tirei pra eu poder raspar tudo aqui no fundo, ó. Pra não ficar a margarina ou o açúcar sem bater, tá bom? Por isso que eu desliguei a batedeira. Mas tá quase bom aqui, vocês viram? Que já tá bem branquinho. Tá bom? Então vamos lá bater mais um pouquinho, tá? Ó, agora eu vou acrescentar as gemas. Gente, são gemas, não é ovo inteiro não, tá bom? E uma a uma. Ó, e detalhe, tudo em temperatura ambiente, tá? A margarina, ela tem que estar em ponto de pomada. Ela não pode estar nem muito gelada e nem muito líquida, tá bom? Senão você não vai conseguir modelar os biscoitinhos, tá bom? Aqui é uma parte da massa. O que que tem aqui? Açúcar refinado, a margarina, as gemas e a essência de baunilha. Isso se você quiser colocar a essência de baunilha, é opcional. Agora eu venho e vou peneirar a farinha como sempre, né pessoal? Como sempre, peneirar a farinha. Não vai fermento nessa massa. Ó, peneirei tudo. E agora eu vou misturar. Eu não tô usando nem o fuê. Não é necessário, tá? Tô usando a espátula. Até porque com o fuê eu acho que vai ficar meio pesadinho. Fernanda, pode bater na batedeira? Eu acho que vai pesar a sua batedeira. É melhor você bater na mão mesmo. Gente, olha a textura da massa, tá? Fernanda, como é que eu vou enrolar esses biscoitos, pelo amor de Deus? Aí tá, moçada. A gente não vai enrolar. A gente vai usar bico de confeitar. E antes de começar, eu já vou falar pra vocês, ó. Esse saco de confeiteiro aqui, ele está sujo. É de propósito. Porque eu fiz uma receita aqui, antes de começar a aula de vocês. E sobrou um pouquinho de massa. E aí, o que que eu fiz? Falei, hum, eu vou deixar isso aqui no saco de confeiteiro. Vou botar pra assar, vou colocar pra assar depois. E vou ver se vai ficar boa a bolachinha. Porque às vezes, vai que não cabe no seu forno toda essa receita. Porque rende muito, gente. Rende muito mesmo, tá? Bom, e aí, o que que você vai precisar? Esse bico aqui, ele é da Mago, se eu não me engano. Tá escrito Celebrate 1D. Celebrate 1D. Esse bico aqui é um 32 da Wilton, tá? Wilton, Wilton, sei lá, como vocês querem chamar. Que eu vou testar. E esse outro aqui, deve ser da China, porque não tem nome. Não tem código aqui. Mas não é o Pitanga, tá, gente? Eu não gostei de fazer com 1M da Wilton, não. Tá bom? 1M não usa, não, que não fica legal. Eu vou mostrar até pra vocês a bolachinha que eu fiz. Agora aqui, eu já vou colocar o meu forno pra pré-aquecer. Porque esse biscoitinho é muito rápido. Muito rápido mesmo. O que que você vai precisar, então? Você vai precisar do bico aí, né? Pra confeitar. Por que que eu tô usando aqui vários sacos? Vários bicos? Porque eu quero mostrar... Olha eu falando, perda má. Porque eu quero mostrar pra vocês, gente. Como é que vai ficar diferente o formato do biscoito, entendeu? É biscoito ondinha. Você pode fazer várias ondas aí, o que você quiser. Tá bom? E aí, eu vou usar vários bicos. Eu usei papel manteiga pra forrar a forma. Não precisa untar a forma, nada, não. Você vai só colocar o papel manteiga aqui. Fernanda, posso usar outro tipo de papel? Cara, eu não testei. Esse tipo de coisa, eu gosto de usar papel manteiga mesmo. Porque ele é, assim, batata, sabe? E essa bolachinha, ela é tão, mas tão sensível, tão levinha, tão gostosa, que qualquer coisinha quebra. Tá bom? Então, tem que tomar cuidado. Bom, aqui, ó. Ó o tipo do bico, gente. Esse 1D de inox. Tá vendo? Ele é achatadinho, ele não é redondinho. E o que que eu faço aqui, ó? Eu venho, deixo mais ou menos aqui, quase uns centímetros de distância de um pro outro, tá? Porque esse biscoito, ele não tem fermento, tá? Então, não tem problema se ele ficar um pouquinho, não vai crescer muito, não. Ele vai crescer só um pouquinho. E aí, eu venho aqui, ó. E coloco mais ou menos da mesma medida. Opa, esse aqui ficou maior. Ó, eu tô encostando o bico aqui na forma, tá bom? Esse aqui é um tipo de bico. E outra coisa, gente. Papel manteiga, ele é mais caro, mas você pode assar várias vezes o biscoito, ó. Você já vira? Esse papel aqui, eu já assei uma fornada nele, tá? Claro que você não vai guardar aí de um dia pro outro, né? Você pode assar várias vezes, tá? E mesmo sendo esse bico aqui, você pode fazer umas ondinhas zigue-zague. Mas eu quero deixar esses aqui retinhos, tá bom? Olha a quantidade de biscoito e olha a agilidade de uma pessoa que nem sabe mexer com o bico. E se eu tô assim aqui, ó, fazendo um monte de biscoito, imagina você aí na sua casa que você já é boleiro, já é confeiteiro. Obrigada, Mariana. Bom, eu tô tirando daqui pra eu fazer novamente, pra vocês verem, tá? A técnica aqui desse biscoitinho. Ó, veja bem. Esse aqui é o bico 1D de inox da Celebrate. Esse aqui é só você encostar e fazer o tamanho que você quer, tá? Esse aqui, deixa eu fazer nessa outra aqui que já vai tá limpo, vai tá melhor pra ver, ó. Aí. Esse aqui é o 32 da Vilton, tá? E aí, o que você vai fazer? Ó, você vai fazer o zigue-zague, pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Aqui, gente, eu não tô apertando muito não, tá? Ó, mas dá pra ver que ele fica um pouquinho mais altinho do que aquele que a gente usou primeiro, né, ó. E sempre mais ou menos do mesmo tamanho. Ixi, esse aqui vai ficar muito pertinho. Tá bom? Ó. Só que eu achei que esse aqui ficou mais bonito, que é o que realmente eu não tenho nome. Número 2, tá escrito aqui. É o mesmo deste. Só que o que que acontece? Ele é menorzinho, tá? Mas tá quase igual aqui, viu, gente? Tá certo? E aí, eu venho aqui e vou, ó, pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Tá vendo? É ondinha mesmo, ó. E aí, gente, vocês também podem fazer a rosetinha. Ó, é só fazer a rosetinha aqui, ó. Vocês que são confeiteiras, gente. Que sabem fazer a roseta bem bonitinha. Olha que coisa linda que vai ficar esse biscoito. O forno, gente, vocês têm que prestar muita atenção. Sabe por quê? Quando eu fiz essa semana aqui esses biscoitinhos, eu queimei o biscoitinho, tá? Então, prestem muita atenção. É o quê? Uns 15 minutinhos de forno. E é 180, 200 graus, tá? E, ó, vocês estão vendo? Eu tô usando em 2 graus tranquilo, tá bom? 3 graus até. Eu vou colocar aqui no forno. Porque agora a gente vai fazer a cobertura desse biscoito. Se você quiser, você pode fazer esse biscoito. Você pode vender ele assim, do jeito que tá. É... Só um minutinho, gente. Deixa eu colocar aqui pra cima. Sem nada. Porque fica muito bom. Mas a criançada, né? Chocolate. Sabe como é que é, né? É de encher os olhos. Então, a gente vai fazer aqui uma cobertura de chocolate Rapidex. Eu tô usando o chocolate meio amargo, tá? Eu tô usando o nobre. Mas você pode fazer com fracionado aí. Eu acho que não vai ter problema, não. Porque é muito pouquinho. E aí, agora, eu vou derreter esse chocolate. Quanto que eu tenho de chocolate aqui? 200 gramas de chocolate meio amargo, picado. Coloquei num refratalhozinho de vidro. Porque eu vou derreter esse chocolate no banho-maria. E eu tenho uma colher de sopa de óleo de coco, tá? Esse óleo de coco aqui, ele endureceu porque eu estou no ar-condicionado, eu acho. Ó, uma colher de sopa de... Eu coloquei óleo de coco, mas se você quiser, você pode usar margarina ou manteiga ou... É, margarina ou manteiga. Ou óleo de coco. Uma colher de sopa, tá? Aqui é só pra ajudar a derreter e dar aquele brilho no chocolate mesmo, tá? Precisa dessa gordura aqui pra ficar bacana. Tá certo? E aí eu misturo aqui, tô esperando começar a esquentar a água, a ferver, porque eu não gosto que a água encoste no chocolate, tá? Eu gosto depois que ela ferve, que ela ferver, eu gosto de deixar ela meio que morninha assim, sabe? Pra ir derretendo aos poucos, porque eu morro de medo de queimar chocolate. Eu já falei pra vocês que eu não sou experto em chocolate, né gente? E nem gosto de mexer com chocolate. Bom, aqui ó. Essa panela, como vocês podem ver, ela está grande demais pra esse meu refratário. Então eu tô tendo uma certa dificuldade pra segurar ele aqui, tá? Ó, minha água tá fervendo. A gordura, ela ajuda a não deixar queimar o chocolate também, gente, sabia? Deixa eu desligar aqui o meu corpo. Ó, desliguei e eu vou derreter o chocolate aqui somente com o calor da água, né? O vapor que tá subindo ali da água, tá? Ó, e vou misturando até derreter todo o chocolate. Esse chocolate aqui é um chocolate meio amargo, fracionado. Tem 200 gramas de chocolate picado e uma colher de sopa de óleo de coco. Mas você pode usar margarina ou manteiga aí também. Ó, aqui tá quase todo derretido, mas eu já vou começar a mexer nele, tá? Ó, o biscoitinho amanteigado, eu gosto de deixar ele bem moreninho. Mas esse aqui, eu acho que ele fica melhor, um pouquinho mais branquinho e ele fica também mais bonito. Tá bom? Vocês viram? Ó, ele não cresce muito. Ele fica um pouquinho assim... Ele cresce um pouquinho só, não é muito, tá? E detalhe, sempre que você tirar ele do forno, você tem que esperar um pouquinho pra depois tirar ele do papel manteiga. Por quê? Porque senão ele vai quebrar. E ó, fez a massa, você preparou a massa, já procura colocar na forma, tá? Qualquer coisa, deixa um pouquinho lá na geladeira, mas não deixa gelar muito não. Porque vocês sabem, né? Manteiga na geladeira, margarina na geladeira, o que que acontece? Ela endurece, né? Tá bom? Ó, gente, olha aqui que bonitinho. Tão vendo? Que coisa lindinha. Tem que ficar de olho ali, gente. Não deixa eu esquecer não, tá? Bom, eu, Fernanda, não tenho aquele... Como fala, gente? Aquela gradezinha pra chocolate, né? Sabe aquela grade chique? Inclusive, eu vou até ligar lá na Leila pra ver se ela tem lá. Então, eu usei outro papel manteiga pra colocar esses biscoitinhos aqui. Eu tenho aqui um confeito bem bonitinho, que são cores bebê, sabe? Aqueles rosa bebê, azul bebê. E aí, ó, você pode colocar aqui, que fica bonitinho. Você pode colocar confeito de poá, que também... Ui, caiu ali. Que também vai ficar bonitinho. E a criançada vai amar, né, gente? Certeza absoluta. Tá bom? Ou você pode deixar só o chocolate mesmo. E agora, a gente vai deixar esse chocolate secar. Se você quiser, você pode colocar mais chocolate, né? Ó. E esse chocolate aqui vai dar pra passar em todas as bolachas. Fernanda, quanto que rende? Quantas bolachas rendem? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pesar a massa de vocês. Ou então, vocês vão somar os ingredientes, tá? E vão dividir por 4 gramas, que é o que pesa essa bolachinha aqui. Ela deve ter o quê? Uns 3 centímetros, aproximadamente. De 3 a 4 centímetros tem, tá? De comprimento. Ai, meu Deus. Quase que eu sujei aqui. Tá bom? E aí, ó. Você vai fazendo isso aqui em todas as bolachas. Ó. Eu coloquei essa daqui. Ela não tava num forno muito... Não tava num forno muito aquecido. Não tava a 200 graus. Então, o que que ela fez? Ela deu uma achatadinha. Então, tem que estar a 200 graus do seu forno. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.